Olá, galerinha do sexto ano! Que saudade de vocês! Professor Eduardo, professor de arte de vocês, e hoje a gente vem aqui para mais uma aula online. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato. E vamos estudar comigo? Vamos lá? Antes de começar a nossa aula, vamos trazer uma reflexão. Então, a reflexão de hoje, ela diz o seguinte. Lindo é poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que em meio a tantos problemas existe um Deus que nos permite sorrir. Sim, sabemos que estamos passando por esses problemas difíceis, que a gente está distante um dos outros, mas que a gente continue ainda compartilhando aquele sentimento de empatia, aquele sentimento de amor ao próximo, que a gente possa sorrir e espalhar essa felicidade para todos os cantos. Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem, e que a gente continue se cuidando, certo? Então, um abração e vamos começar o conteúdo de hoje? Vamos lá, vamos saber o que a gente tem, né? A gente vai ter a correção das atividades. Essa correção também vai ser uma correção bem explicativa. E aí a gente continua também com aquele nosso capítulo de arte e mitologia, que eu espero que vocês estejam gostando, pois eu estou amando esse capítulo. E aí ele vai trazer o tópico, pintar um mito. Será que alguém já pintou algum mito? É isso que a gente vai descobrir hoje, certo? E a atividade hoje, ela tem em pesquisar um mito e ilustrar. Então vocês vão pesquisar qualquer mito, de qualquer local, e vocês vão fazer um desenho dessa história, que conte a história, ou que resuma de certo modo a história. Então eu conto com vocês, viu? Que era algo bem criativo. Então vamos lá. A gente tinha para casa a página 54. Eu espero que vocês estejam vendo. E ela diz o seguinte, ó. Associe cada imagem com as palavras do quadro abaixo. A gente tem aqui quatro palavrinhas, que é mito de cosmônio, herói, criatura mítica, e mito teônico, ou teônia. E aí a gente tem várias imagens, quatro imagens. Então vamos descobrir qual é cada um. Vamos lá. A primeira a gente tem justamente essa imagem que está aí na tela de vocês, certo? Ela é a apresentação de um personagem da mitologia hindu, que se chama Arjuna. Arjuna. E quem era Arjuna? Vou contar um pouquinho da história dela para vocês, certo? Foi um dos heróis. Então já respondi, né? O primeiro item é heróis. Épico. E ele é filho da deusa Indra. E é um dos cinco heróis de epopeia hindu. Foi casado com Subhadra, irmã de Krishna. Krishna. Com quem teve um filho com esse nome aí que eu não sei falar o nome direito, mas eu vou tentar, viu? Abimanyu. Abimanyu. Certo? Então, como eu já disse, ele é um herói. Ele tem uma história muito interessante dele que diz o seguinte. Ele estava lá com várias pessoas e ele estava treinando com o mestre dele. E aí todas as pessoas tinham que atirar em um animal, que no caso era um passarinho, e tinha que acertar o olho desse passarinho. E aí cada pessoa que tentava, o mestre perguntava, o que você está vendo? Eu estou vendo o céu, eu estou vendo isso, mas ninguém falava que estava vendo o olho do passarinho. Então, ele conseguiu, no caso Anjura, ele conseguiu acertar o olho do passarinho quando o mestre perguntou a ele. Então, é uma história onde ele vem falando principalmente sobre os valores de ver além daquilo que está mostrando na imagem, de ver mais um pouco do que apenas o olho consegue ver. Porque de longe era muito difícil observar o olho, mas segundo esse herói, ele tinha uma visão inacreditável e ele conseguia ver além das outras pessoas. E então, a gente tem aqui, na segunda imagenzinha, no canto, a representação do Minotauro, um personagem da mitologia grega que é metade ou metade touro. Então, ele é uma criatura mítica. Então, vamos conhecer um pouquinho do Minotauro. O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega. Vocês mesmos já me falaram que conheciam ele. E segundo o mito, o Minotauro era um ser com a cabeça e cauda de touro e o corpo de homem que habitou o labirinto na ilha de Creta. Gente, a história do Minotauro é incrível. E eu vou contar um pouquinho para vocês, certo? O Minotauro, existia um homem que ele se casou com uma mulher, porém, ele queria mandar em um povo. Estou resumindo um pouquinho a história, certo? Ele queria mandar em um povo. Então, como ele queria mandar nesse povo, ele queria surpreender. E aí, o que foi que ele pediu? Ele foi até Poseidon, o rei dos mares, os deuses dos mares, e pediu a ele um touro. Um touro muito bonito e que ele fosse bem manso com ele. Beleza. Poseidon acabou aceitando e deu para ele um touro muito bonito. Porém, ele achou tão bonito esse touro, tão forte, que ele... E a ideia era que ele sacrificasse esse touro. Só que ele não sacrificou esse touro. Ele colocou um outro touro, enganou todo mundo e colocou um outro touro. Porém, ninguém consegue enganar os deuses. E Poseidon conseguiu ver que ele tinha sido enganado. Então, ele ficou com muita raiva e muito furioso. Fez, então, uma coisa bem estranha. Ele fez com que a mulher do homem se apaixonasse pelo touro. Como fez isso? Em contato com os outros deuses, com a deusa do amor. Que a gente já conhece, que é a Afrodite. Então, a mulher se apaixona pelo touro. E quando ela se apaixona pelo touro, ela tem um filho desse touro. Que é justamente o Minotauro. Que é metade... Metade touro e metade humano. Só que o Minotauro, ele começa a ter uns comportamentos muito estranhos. Que eram os comportamentos de revolta, de força, brusco. Então, para conseguir segurar ele ou para manter ele, foi construído um labirinto. Justamente na ilha de Creta. Onde só uma pessoa foi capaz de decifrar esse... Passar por esse labirinto onde o Minotauro estava lá dentro. Mas isso daí já é uma outra história. Deu para entender mais ou menos um pouquinho sobre a história do Minotauro? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem perguntar na próxima aula. Viracocha, ou Iracocha, ou Iuracocha, né? Ele também está na atividade de vocês, na parte de baixo. E o que é que ele é considerado? Ele é considerado o Deus criador do universo. Então, ele é um mito o quê? Mito de cosmônia, né? E aí a gente tem aqui uma imagem e um pouquinho da história dele. Que eu vou ler para vocês. É uma atividade invisível, criadora de toda... Cosmovisão, daí a gente já tira, né? Cosmovisão Inca, considerado como o esplendor original, o Senhor, o Mestre dos Mundos. Sendo o primeiro Deus dos antigos Chiu-Nuakos. Chiu-Nuakos, né? Chiu-Nuakos. Que provinham do... Do lago Tintin-Ka-Ka. Que cujas águas tinham sido surgido senão da caverna. Criador, então, do céu e da terra, pelo que é intimamente associado ao mar. É um arquetípico da ordem do universo no ser humano. Então, a gente já sabe que é uma cosmônia. Por último, aqui no cantinho, a gente tem a representação de Amaterasu. Amaterasu, né? Amaterasu. A deusa do sol na mitologia japonesa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Com certeza, quem assiste anime, né? Já deve saber até de um... Acho que é um golpe do Naruto que tem esse nome, né? É uma parte do círculo mitológico japonês. Denomina o panteão da religião, né? Shioshika. Acho que é isso. Shioshika. E ela é a deusa do sol, mas também do universo. Então, também tem uma lenda muito bonita sobre ela. Que vocês podem pesquisar também depois. É muito interessante a lenda dela também. Então, vamos começar a aula de hoje. A gente fez a nossa correção de toda a nossa atividade. Falamos um pouquinho sobre esses deuses. Falamos um pouquinho sobre essa visão de mitologia. Então, vamos a uma pergunta, certo? Algum de vocês já assistiu algum filme ou já leu algum livro do Harry Potter, da série Harry Potter? Você consegue identificar alguma criatura fantástica que a Aia já assistiu? E de onde essas criaturas vieram? Será que essas criaturas, se vocês lembram, ou quem não lembra vai ver agora, tem alguma relação com algum tipo daquelas mitologias que a gente já estudou? Então, vamos saber agora. Trago pra vocês o primeiro personagem, que é o Basílico, que aparece em Harry Potter e a Câmera Secreta. O Basílico faz parte das lendas, principalmente da lenda grega. A gente pode observar ele na lenda grega. É Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente possui aqui na imagem um centauro. Alguém sabe o que é um centauro? Metade homem, metade cavalo. A gente pode perceber isso. E é uma cena onde o centauro salva o Harry Potter na Pedra Filosofal. Outro livro do Harry Potter que possui, possui um personagem que se chama Fofo. Olha aí como ele é fofo esse personagem, gente. Ele é o Cerbelo. E ele possui em algumas histórias mais de 100 cabeças. Outros dizem que ele possui 300 cabeças. Outros dizem que ele é como se fosse um guardião. dos portões, do inferno. E aí a gente possui essa imagem aí. No caso, o filme, ele trata um cachorro enorme com três cabeças. Mas em outras lendas ele diz que são várias cabeças. Então a gente tem muita mitologia no Harry Potter. Outra que a gente possui é a Fênix. A Fênix, que é esse animal que ele passa mil anos. Dizem que ele vive mil anos. E depois ele ressurge das cinzas quando ele morre. Ele aparece novamente, bem novinho, ressurgindo das cinzas. Então tem algumas cenas que aparece a Fênix de Dumbledore. E por grifos, a gente também possui ele bem aqui no livro de vocês. E eu vou ler um pouquinho sobre o que ele fala. Ele fala que é uma criatura mitológica frequentemente citada nas histórias e canções da Europa medieval. E que, segundo a lenda, seria um filho de uma égua com grifo. Que é um animal da mitologia grega. E esses animais eram considerados rivais. E aí o que é ele? Ele é metade águia, metade leão e metade cavalo. Dizem que é essa semelhança do hipogrifo. E aqui, gente, eu vou passar para vocês alguns filmes que também possuem algum tipo de mitologia que vocês podem assistir e perceber essas mitologias dentro deles. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, o filme em Hércules, Fúria de Titãs 1, Percy Jackson e o Mar de Monstros, que é uma continuação, é um outro filme também. Mulher Maravilha, para quem não assistiu, também fala sobre a mitologia, sobre as Amazonas. Deuses do Egito, essa história do Deus do Egito, ele é muito legal para quem quer conhecer sobre mitologia egípcia, onde ele vem falando de todos os deuses. Fúria de Titãs 2, Troia, também fala um pouquinho sobre essa mitologia. E para quem gosta de mitologia nórdia, Thor. Então são alguns filmes que vocês também podem ver, além do Harry Potter, como a gente já falou, que geralmente possui mitologias dentro do seu contexto. Vocês podem ver outros filmes também que tem a ver. Nessa quarentena, então, eu acho que é uma das opções melhores que existe para vocês poderem se divertir. Então, trago para vocês uma pergunta. Vamos lá. Você conhece algum mito que foi retratado em algum quadro, em alguma escultura? Você conhece algum? Não? Pois eu vou trazer para vocês agora o mito. Alguém já ouviu falar da deusa Vênus? Esse daqui é um quadro que se chama O Nascimento da Vênus. Então, vamos conhecer um pouquinho desses aspectos. Eu vou pedir para que vocês agora observem com bastante cuidado todos os personagens, todas as coisas que tem aí nesse quadro. Alguma característica, algum objeto específico que chamaram a atenção de vocês. Vamos lá. Eu dividi aqui em quatro partes. E aí a gente vai entender cada uma dessas partezinhas, certo? Vamos lá para a parte 1. Observem o que vocês encontram de interessante nessa parte 1. Então, vamos lá saber o que é essa parte 1. Na parte 1, a gente conhece a Vênus. A Vênus está nua, no centro da tela, e ela faz um gesto público para esconder que está despida. Enquanto a mão direita tenta cobrir os seios, a mão esquerda está ocupada procurando resguardar as partes íntimas. A luz recebe e ressalta a beleza clássica, pura e casta. E enfatiza mais ainda as suas curvas, o seu intenso e grande, enorme cabelo dela. Ruifo que se enrola ao longo do corpo como uma espécie de serpente. E que a protagonista faz uso da sua mecha para ocultar o sexo dela, né? Agora a gente coloquei a imagem novamente e a gente vai ver o 2. Observem quem será essas criaturas que estão aí no 2. São os deuses do vento, gente. À esquerda da tela, estão abraçados e unidos o deus do vento e uma nifa. Acredito que seja Aura ou Bora, né? Que se ajuda ao protagonista Vênus assoprando em direção à Terra. Enquanto eles assopram, assistimos Caindo Rosas. As rosas, segundo a mitologia, nasceram quando Vênus pôs os pés na Terra firme e fazem referência ao sentimento de amor. Vamos lá mais uma vez. A gente viu já a 1, a gente viu a 2 e a gente vai para esse quadrinho verde aí que é o 3. Observem agora aí o quadro 3 e vamos conhecer um pouquinho sobre eles. É a deusa da primavera, gente. Do lado desse quadro possui a deusa da primavera. A espera de Vênus vai cobrir, proteger ela com manto florido. Ela representa a renovação de tudo que floresce durante a primavera. E por último vamos ver esse quadro, essa concha. O que é essa concha, né? A concha, ela está presente na obra-prima, né? De Botelho. E representa a fertilidade e o prazer. O formato da concha remete ao sexo feminino. Ela costuma ser considerada também um símbolo do batismo. Algumas lendas dizem que a Vênus nasceu de uma espuma. Outras lendas dizem que ela nasceu de uma ninfa com um deus. Então, gente, a gente já conheceu um pouquinho desse quadro. A gente conheceu um pouquinho sobre as mitologias. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre ela agora em relação ao desenho. E a gente traz a atividade para vocês. A hora da atividade de hoje consiste em pesquisar um mito, qualquer mito. E vocês vão fazer uma ilustração desse mito. Vocês vão pesquisar a origem daquele mito. Saber como foi que aconteceu aquela história. E a partir daí vocês vão desenhar um mito de vocês. Vão ilustrar com o desenho da forma que vocês quiserem. Gente, um beijão para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E tchau, tchau. Tchau, tchau.